O governo anunciou as novas regras para a liberação de parte do dinheiro dos trabalhadores no FGTS. Eu sou a Laís Alegretti, da BBC News Brasil aqui em Londres, e nesse vídeo vou explicar quais são essas novas regras. E também vou responder algumas das perguntas mais frequentes feitas na internet em relação ao fundo. No último vídeo que a gente fez sobre esse tema, vocês contaram nos comentários o que pretendiam fazer com o dinheiro do FGTS caso o governo realmente liberasse. Vocês escreveram que iam pagar dívida, investir o dinheiro, pagar a festa de casamento, quitar casa e até abrir um novo negócio. Não quero acabar com o sonho das pessoas. Mas vamos ver se é o caso de sonhar tão alto. Vamos lá. Primeira, como vai ser a liberação de saques nesse ano? Bom, o governo anunciou que vai liberar o saque de até 500 reais de contas ativas e inativas do FGTS. Isso significa o quê? Que o valor que você vai poder sacar depende não só da quantidade de dinheiro que você tem no FGTS, mas também da quantidade de contas. É assim, cada contrato de trabalho significa uma conta diferente no nome do trabalhador. Então, se você trabalhou em duas empresas no passado, por exemplo, e hoje tem um terceiro emprego, você tem três contas. E se essas três contas tiverem pelo menos 500 reais cada uma, você vai poder sacar 1.500 reais. Quando a gente fala de FGTS, é importante lembrar que quem tem dinheiro no fundo é o trabalhador que teve ou tem carteira assinada. As empresas têm obrigação de depositar todo mês o equivalente a 8% do valor do salário do trabalhador para a conta dele no fundo. E o fundo foi criado com a ideia de dar uma proteção financeira para o trabalhador, criando essa poupança forçada para momentos de necessidade. Então, funcionários públicos, trabalhador informal ou mesmo profissionais liberais não têm FGTS. Só, claro, se no passado eles tiverem trabalhado com carteira assinada. Segunda pergunta, quantas pessoas vão ter direito a receber? O governo diz que essa medida deve beneficiar 96 milhões de trabalhadores. Das 260 milhões de contas vinculadas ao fundo, 80% têm saldo de até 500 reais. E a previsão é que os saques comecem em setembro. Terceira pergunta, o que é o saque aniversário? O governo também anunciou uma novidade que batizou de saque aniversário. A partir de 2020, os trabalhadores terão a opção de fazer saques anuais de suas contas no FGTS. Só que quem decidir fazer esses saques anuais não vai poder sacar o total da conta em caso de demissão sem justa causa. Mas a multa está mantida, ou seja, em caso de demissão sem justa causa, não muda o cálculo da multa de 40% que a empresa tem que pagar para o trabalhador. Quem quiser fazer esses saques precisa avisar a Caixa Econômica a partir de outubro desse ano. Quem não quiser aderir, é só não falar nada. E quem decidir fazer a mudança só pode voltar para a modalidade anterior, depois de dois anos da data em que ele fez a opção. Quarta pergunta, tá, e qual é o valor do saque aniversário? Isso também vai depender de quanto você tem lá. A tabela que o governo divulgou tem sete faixas. Quanto maior o valor na conta, menor o percentual de saque. Segundo a equipe econômica do governo, isso é uma forma de beneficiar principalmente a população de baixa renda. Para as contas com até 500 reais, o percentual é de 50%. Na outra ponta, para quem tem mais de 20 mil reais, o percentual é de 5%, somado a uma parcela adicional de 2.900 reais. Eu deixei aqui embaixo o link para a matéria da BBC News Brasil com mais informações sobre as faixas. Quinta pergunta, as regras anteriores de saque continuam a valer? Sim, a única mudança foi para demissão sem justa causa, para quem quiser aderir ao saque aniversário que eu mencionei na pergunta 3. As outras modalidades de saque continuam a valer. Algumas dessas modalidades são compra de casa própria, doença grave e também quando o trabalhador permanece por três anos seguidos fora do regime do FGTS. Mesmo que faça a opção pelo saque aniversário, o trabalhador pode usar o saldo para compra de imóvel ou pagar dívidas de financiamento habitacional, por exemplo. E também pode sacar nas outras modalidades que eu listei. Sexta pergunta, e como eu consigo ver quanto eu tenho no FGTS? As informações sobre o FGTS, como vocês viram que eu mencionei aqui a caixa, devem ser dadas pelo banco, que é o chamado agente operador do FGTS. Ou seja, é a caixa que é responsável por controlar as contas ativas e inativas e gerir as aplicações financeiras. Além de buscar uma agência da caixa ou esperar a comunicação pelo correio, você pode consultar o saldo do FGTS pela internet, no site da caixa ou num aplicativo que chama FGTS. Ao acessar esse aplicativo, se você ainda não tem uma senha cadastrada, você vai clicar lá em primeiro acesso para criar um login. E o que você precisa ter em mãos é o número do NIS, que é o mesmo número do PIS, Programa de Integração Social. Esse número pode ser encontrado na carteira de trabalho, no cartão cidadão, junto com seu empregador ou em extratos anteriores do FGTS. E aí, nesse aplicativo, você consegue ver quantas contas você tem no FGTS e o valor em cada uma. Vai aparecer lá o nome de cada empresa que você trabalhou ou trabalha. No mesmo aplicativo, se você precisar, também dá para encontrar os pontos de atendimento da caixa perto de você. Ah, e o governo também anunciou uma novidade na divisão de resultados do FGTS. O trabalhador vai passar a receber 100% do rendimento do fundo e não mais 50%. A rentabilidade do fundo, só para lembrar, é o equivalente à chamada taxa referencial e mais 3% ao ano. Esse dinheiro é depositado na conta dos trabalhadores no FGTS. Então, entra lá no mesmo bolo e nas mesmas regras de saque que eu expliquei aqui antes. Última pergunta. E qual é o impacto que o governo diz que espera para a economia? O governo diz que o saque do FGTS, nesse ano, junto com a liberação do PIS-PASEP, vai totalizar cerca de R$ 30 bilhões. Para 2020, o valor é de R$ 12 bilhões. E, segundo a equipe econômica, em 12 meses as mudanças podem gerar um crescimento de 0,35 ponto percentual na economia. E muita gente comentou no nosso vídeo anterior, que o governo devia liberar logo todo o dinheiro do FGTS. Em outro vídeo, eu já falei um pouco mais sobre esse assunto, como que o FGTS foi criado, por quê. Mas, em resumo, os argumentos para manter o FGTS forte são, um, que ele foi criado para dar uma segurança ao trabalhador em um momento de dificuldade e, dois, que o dinheiro que fica lá é usado para financiar juros baixos, obras de habitação, saneamento e infraestrutura. Gente, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e eu quero saber, agora que as regras estão um pouco mais claras, o que vocês pretendem fazer com o dinheiro. Mudaram os planos ou não? E não se esquece de se inscrever no nosso canal. Tchau!